Não sei o que é Não sei o que é Do interior Não existia paz Não existia o amor Muito jovem ainda Não podia entender, mas a violência já dominava o meu ser Fui crescendo assim, com ódio no coração Bem no dia a dia, então, o meu sangue derrama Precisava crescer, pra poder entender Que nesta situação, foi toda a minha vida Coisas atrozes eu fiz, usado sem perceber No mundo em que vivia, era matar para não morrer Mas muito caro eu paguei, sofrendo a água e o pão Um trauma desde a infância, dentro de uma prisão Revoltado então, eu já pensava assim Não há jeito pra mim, não pude suportar Não vou me justificar, mas tive que aceitar Uma vida sem solução, cheia de frustração Um dia calmo e sereno, Jesus me encontrou Dizendo, vem filho meu, eu sou o teu salvador Um dia também sofri, na cruz em teu lugar Eu sou o teu salvador, eu sou o teu salvador Eu sou o pão da vida, que vim pra te saciar Eu vou cuidar de ti, dar minha tua mão Pra que eu possa entrar, abra o teu coração Tudo em mim mudou Um novo homem sou Jesus me deu a saída Hoje faz parte da história Da minha vida Eu sou o teu salvador E aí